Pela quinta vez a ladeira de águas de São Pedro recebeu os amantes do skate. Muitas manobras no campeonato brasileiro Skate Brothers Downhill Classic. A cidade recebeu a etapa final do campeonato, com participações de todo o Brasil. Um finalista é o Walter, que viajou de Brasília para o interior paulista. São 1.200 quilômetros para tentar mais uma conquista na carreira. Na verdade é assim, o Downhill é bem forte em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Então acaba que o maior número de competidores vem para cá, na questão localidade. Então tem duas modalidades que são trabalhadas aqui, que é o Longboard Downhill, que é o que eu pratico, e o Downhill Slide, que é muito forte em São Paulo. Então vem a média de 30, 40 atletas do Downhill Slide. Então dá um número bem maior na competição. É um esporte radical, mas as mulheres garantem a participação. Nina fala que os homens motivam as mulheres a participarem cada vez mais. Eles gostam de ver as meninas na ladeira. No meu caso, o Júnior sempre me apoiou, desde o comecinho. Eu não andava de skate, eu venho de outros esportes. E ele sempre me encorajou. Por ele, até eu ando. Ando, organizo o campeonato. E os meninos, em geral, eles gostam de ver. Eles dizem que é a hora mais bonita da ladeira. André é um dos juízes e fala que a qualidade técnica aumentou muito nos competidores do interior. E a região aqui, eles estão crescendo muito. Tecnicamente, em quantidade de competidores. E já estão competindo de igual para igual. São Paulo, Rio de Janeiro, todos os outros estados. Porque antes o foco era muito São Paulo. Agora o Downhill já cresceu muito, ele está muito grande. E hoje você pode chegar no Rio de Janeiro e ver uma pessoa andando de slide, competindo. A ladeira foi palco para competidores habilidosos e com muita técnica. O princípio é você analisar velocidade, estilo, técnica. São combos, né? Aproveitamento da ladeira, então, canto direito, canto esquerdo, meio. E a fluidez que ele vai ter executando as manobras. Então, ele vai executar a manobra muito bem, em perfeito estado de velocidade. Que todo esse conjunto ele vai ganhando mais pontos. Bom, esse campeonato é a última etapa do circuito brasileiro de Downhill. Está acontecendo já pela quinta vez aqui na cidade de Águas de São Pedro. E ele vem crescendo a cada ano em número de competidores e em termos de organização também. Nossa estrutura está crescendo com o apoio da Prefeitura Municipal aqui de Águas de São Pedro. E a expectativa nossa é que o ano que vem a gente possa melhorar ainda mais. Trazer mais competidores de outros estados, como vem acontecendo já nesses cinco anos. Crescer mais e poder difundir mais o nosso esporte, que é o skate, né? E a modalidade que a gente ama, que é o Downhill. No esporte, é só o skatista e a rua. Divididos em duas categorias. O Downhill, ele tem várias subdivisões, né? Mas, basicamente, o que a gente vai ter aqui hoje é o Downhill Slide, que é feito com o skate convencional, que é o skate pequeno. Que é o pessoal desce mandando as manobras, como se fossem giros, né? E tem o longboard também, que é o skate maior. E também é feito as mesmas manobras de giro, só que é uma pegada mais clássica, como se fosse um surf no asfalto. Basicamente, o que a gente vai ter aqui hoje, né? Fora a competição, a ladeira foi um espaço para quem não competia, treinar, se divertir. E também, para os pequenos, mostrarem o gosto pelo esporte. E aí E aí E aí